Oi! Oi! Tudo bem? Parece que tá faltando alguma coisa nessa cara? Calma que tá, tá faltando finalizar. Eu falei pra vocês, fiz uma preparação de pele, como que eu faço isso aqui, no outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo vincado. E agora, vou finalizar essa make com vocês, usando essa paleta aqui, essa paleta da Cake Shop, da Louis Ansi. Olha só o tanto de cores que tem. E tem brilhosa, tem opaca. E daí eu vou mostrar como que eu faço, falando um pouquinho de como que eu gosto da maquiagem, né gente? Eu adoro me maquiar e ultimamente tô bem ousada aí, fazendo umas maquiagens meio coloridas. Então, é tudo prática, na verdade. Não sou profissional, mas gosto muito de cada vez aprimorar e dividir com vocês os produtinhos que eu gosto e como que eu faço. Então, bora lá! Vou usar uma maquiagem, fazer uma maquiagem laranja e vou começar com esse tomzinho aqui, bem clarinho. E com o tom um pouquinho mais escuro, venho pra cá. E com a Butterscotch, que é um pouquinho mais clara, venho aqui. Daí, vou pegar esse pincelzinho aqui, que ele é mais fininho. Vou pegar o mais escuro e apertar aqui embaixo. Ele é quase um preto, tá vendo? E os cílios com essa da Ruby Rose, que eu amo. Poderia colar um cílios? Poderia, mas o que aconteceu, a pessoa ainda tem que aprender pra poder ensinar, né? Então, aguardem. Agora é fazer o outro lado igual. A parte mais difícil, né gente? Gente... E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Vou finalizar a make com esse batom lindo, maravilhoso. Make finalizada com sucesso. Olha só esse olho laranjão. Ah, esse batom nem falei pra vocês. Esse batom aqui é o batom da Maxi Love, a cor 115. Quando a gente coloca ele fica mais rosinha, mas quando ele seca ele dá uma oxinada e fica perfeito, sério. Então é isso! Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau! 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 Tchau!